Meu, e uma vez, o Mike não tinha Instagram E o Instagram, sabe aquelas mensagens que você recebe? Que tem aquela parte lá que tem um monte de sugestão pra você de vídeo, de foto E cara, só vinha foto pornô, de japonesa, erotismo, ninfeta Eu falei, bicho! Eu curti as meninas bonitas Não, então, no meu Instagram, eu deixava ele usar pra ele ver Eu falei, meu, eu não acesso essas coisas Eu não fico procurando ninfeta, gostosa, não sei o que Eu falei, putz, só pode ser o Mike Daí eu falei, Mike, você tá mexendo no meu Instagram e procurando ninfeta Daí ele, ah sim, às vezes Falei, eu não, na turaca Eu falei, bicho! Faz um pra você, bicho! Já tem pornografia nisso aqui, cê é louco! Só curtir as fotos, tá? Não vem com essa Não saia procurando Não, então, mas quando, não, cê procurava Porque quando você procura Aparece a sugestão do que você procura A mesma linha que cê procura E no meu Instagram só tinha essas erotismo aí Ninfeta japonesa Japonesa era o que mais tinha, bicho! Era o que mais tinha É, bicho, eu gosto de cultura oriental Não tenho culpa É, bom, eu também tive uma época assim Sai que é sua, Tafarel, né? Sai que é sua, Tafarel I é, anyhow humano Eu não posso! Não faço isso aí! Tá tranquilo, né? Eu 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 Eu